Por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche A minha loucura, menino, que eu vou te falar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tipo cachorro no rosto, eu beijo nela e fiquei orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez amor e viciou, e a cara viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e ela, e eu me encantar Eu e ela, e eu amiga dela Nunca mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amiga dela Eu e ela, e eu amiga dela Agora eu e ela, e eu amiga dela Eu e ela, e eu amiga dela Tô com o rosê Isso é pisorão Alô, amigo Laércio Galera da TV Cidade Verde Parece loucura, menino, que eu vou te falar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, menino, que eu vou te falar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tipo cachorro no rosto, eu beijo nela e fiquei orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez amor e viciou, agora quer amor Já não quer mais fazer amor Eu e ela, agora eu e amiga dela Eu e amiga dela Não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amiga dela Eu e amiga dela Agora eu e amiga dela Eu e amiga dela Eu e amiga dela Você é todo forrozeiro Cidade Verde Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite Mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petite Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite Mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petite Eu me dei bem, eu me dei bem Tive pra chorar do outro, tem beijo nela, eu fiquei orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez amor e viciou, agora quer amor Eu não quero mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, agora eu era amiga dela Você é todo dozeiro, mãe É pizorando na maté Galera Cidade Verde, alô, meu amigo lá é esse, ó Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma